Imagine então que está um lindo dia lá fora, pássaros estão cantando, o céu está azulado igual as vestimentas da sua waifu favorita, você vai até um banco para pagar suas contas que por sinal estarão em dia daqui poucos segundos. A fila do caixa não está tão grande e não tem ninguém chato para ficar puxando conversa com você, até que você olha para o lado e vê quatro pessoas com ternos extremamente estilosos, essas quatro pessoas estão mascaradas e com elas você pode observar que estão com um arsenal inteiro de armas que nem os Estados Unidos inteiro poderia te oferecer. Essas pessoas entram no banco e começam o tiroteio, meu Deus, a explosão aqui, eles estão tacando granada em tudo, o que é isso, é uma drill, meu Deus, se esconde cara, você foi matido refém, meu Deus do céu, o que você vai fazer, o que você, meu Deus, o cara está explodindo, matou, matou o seu melhor amigo, o seu melhor amigo está morto. Isso, meus caros amigos, é um jeito de resumir Payday 2, caso estivéssemos falando de 5% dele, meu nome é Renables e estamos com mais um vídeo. Ui, uh, desviei! Coloquei! Noooooooossssssss! Ai, ai! unuu! Caralho, vai levar uma porta, chefe! Que poreza? Ai, caí. Eu caí, eu caí. Ai, meuuen réplica caia assestas. Ha, ha, ha... Não! Não, não, noece! Ha, ha... Por que você está fazendo lockpick? Ai, o que foi? Nossa, tem dois! راaaah Corra que póra, mané! Weooohooooouoo! Chega! Eu estou de volta com mais um vídeo do estilo Renabos de ser Que é esse estilo maravilhoso que todo mundo ama e adora Sem exceção, não é mesmo? É verdade, eu amo Renabos Posso ir embora? Cala a boca! Antes de começar a falar do jogo, eu já queria dizer que eu não sou nenhum profissional dele E esse vídeo vai ter grandes chances de eu tomar algum tipo de exposed por falar merda Com esse aviso dado, vamos falar do jogo Payday 2 é um jogo onde 4 jogadores se unem para assaltar bancos e fazer missões em cooperativo Mas como vocês viram na introdução, assaltar bancos no Payday não é o foco principal do jogo Vamos falar disso um pouco mais pra frente O jogo possui uma história, mas esse não é o foco principal dele Ele seria uma lore escondida por textos, atrás de diálogos, de missões, de legendas e até mesmo de webséries Mas ela não tem final É uma história que ela é relativamente profunda, boa e que consegue deixar 4 psicopatas como Heróis da nação O que você tem que saber é que você e outros 3 jogadores irão fazer várias missões em coop E essas missões variam desde assaltar bancos, o que é o jogo conhecido por Mas essa é a grande minoria das missões Grande parte das missões você não assalta banco Em algumas missões você assalta bairros, casas, mansões Você pode até mesmo assaltar o papai no erro Do outro lado a gente tem missões que não focam em assaltar coisas Ou que o assalto não é o foco São as missões de um cara chamado Loki O Loki além do dentista que iríamos falar um pouquinho mais pra frente Ele é o cara que mais vai te passar missões focadas na história do jogo Principalmente as missões em que você invade bases militares Muitas das missões dele é apenas você ir seguir reto e matar todo mundo que passa pelo seu caminho Mas introduz vilões, introduz traições, entre outras coisas Se você quer saber um pouco mais da história do jogo Eu vou deixar na descrição um gringo que fala muito bem sobre ela Infelizmente o vídeo tá em inglês, mas caso você queira assistir tá aí na descrição Falando em inglês, o jogo não tem legenda e nem dublagem oficial em português Calma brasileiros, calma, eu sei que vocês estão bravos Mas não se preocupem O Discord do Payday 2 Brasil, eles possuem um jogo legendado Existem alguns problemas e tals, não tá 100% finalizado pelo que eu saiba Mas já é um bom começo É só você entrar no Discord deles, vou deixar o link na descrição Entra lá, vai na aba da tradução E é só baixar a tradução Você pode deixar seu jogo em PT-BR sem problemas Não tem perigo de ban, não tem perigo de vírus Confia, dá bom Você também pode acabar conhecendo alguém pra jogar Jogar com outra pessoa, fazer amizades, entre outros Eu mesmo fiz alguns amigos, vale a pena Confia em mim Ai, 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 vamos ver Vou jogar aqui com os amigos meus E aí rapaziada, tudo bom? Sentiram saudade? Eu já queria aproveitar e entrar em contato com o Payday 2 Brasil Porque eu imagino que a gente pode inclusive dublar o jogo E eu me disponibilizo pra ajudar, como sempre Nós não queremos machucar vocês Pense sobre sua família Pense sobre seus amigos Fazenga Eu disse pra ver, cara abaixado Tá certo, de outras mecânicas do jogo que eu posso comentar Seria sua imensa árvore de skills Que sim, está presente no jogo Não só isso, como um perk deck Incrível Que vai definir o seu estilo de jogo Obviamente auxiliados com essa árvore de skills Que o Payday 2 se torna um jogo Extremamente viciante E não só viciante Como um jogo que faz você querer grindar bastante Nos perk decks, inclusive Você pode até ser Um hacker Ele possui várias reiches Porém, infelizmente A maioria das reiches E as melhores Diga-se de passagem Estão trancafiadas Por trás de DLCs O lado positivo É que elas não são tão caras Renables Estamos em 2020 Pra que fazer um vídeo De um jogo de 2013 Não faz sentido Eu tô perdido na vida O motivo disso é muito simples Payday 2 é um jogo antigo Mas ele é um jogo Consistente Ele é um jogo que até hoje Tá recebendo update Inclusive semana passada Ao vídeo que vai ser postado Ele recebeu uma grande update No qual adicionou mais prestígios A ele Então por mais que ele seja um jogo Sim, antigo Ele não é um jogo Que não recebe mais nada Ele recebe updates Ele recebe mods Existem inclusive mods Que adicionam campanhas Pro jogo É um negócio animal E existem poucos jogos Cooperativos De quatro pessoas Que realmente Valem a pena jogar Eu posso citar Três aqui de cabeça Que é o Borderlands O Left 4 Dead E o Payday 2 Ele é um dos Top 3 jogos cooperativos E é por isso Que eu estou fazendo Esse vídeo desse jogo E é por isso Que eu recomendo você A baixar esse jogo A dar uma chance Em promoções Ele fica em torno de Oito reais Doze reais E bom No fim das contas Payday 2 É tipo um peido mesmo Ele fede Mas fede gostoso E é tipo de coisa De 0 E é tipo um peido mesmo E eu vou te ver E eu vou te ver Obrigado.